Fala galerinha do YouTube beleza pessoal tiramos parafuso os parafusinho mais chato do AP do AT esses motorzinho do EA111 ele é aqui ó tá vendo ó a do EA111 não tem o agregado né o que o motor que é reto tem o motor que é de lateral não tem aí ó ele fica aqui ó em cima do agregado tá vendo o agregado aqui ó aí nós tem a chavinha 10 curtinha aí nós enfia ela lá ó tá vendo e tira dessa dessa forma aqui ó ó tá com a L maior ó aí não tem muito recurso né esses aqui nós tira assim ó agora esse aqui nem não dá para ficar de lado lá tem que vir na moinha tirar aqui no volante ó você vai rodar a K19 ó pito 19 estriado você vai vir aqui rodar o motor aqui ó tá e aí ele vai ter no volante ó ele vai aparecer dois chanfrado no volante tá vendo lá ó chanfrado ali e chanfrado aqui ó ali tá com além 5 e aqui tá com parafusinho 10 só que não dá para ver muito lá que tá brilhando de óleo tá mas eu vou rodar o motor aqui ó só para vocês entender quem não quem não sabe um pouquinho ó ó vou rodar o motor ó a lá rodei o motor ó se eu vim com a linha 10 aqui ó ó lá não cabe ó tá vendo aí esse aí é os últimos dois parafusos aí você vem rodar o motor aqui ó ó ó roda o motor aqui e ele vai aparecer o chanfradinho ó sår� dinho ó ó ah tá vendo aí aparecer a chanfrada aí você deixa só acertar a linha ali ó ó já tá passeio ah ó aí tá certo aí agora a linha 10 cabe lá ó ó ó ó ó o Mais ou menos Ixi, tá com parafuso 11 ali Então, ó Nós tem algum probleminha nessa flangezinha aí, ó Tem uma chave 11 ali, ó A 10 não entra Então já foi trocado esses dois parafusos Lá, ó Fizeram um Allen, mas é 10 Ah, ele é sextavado Com um Allen 5 dentro Então dá pra nós soltar, ó Ó, soltei Tomara que não tenha espanado Porque ali é uma peça de plástico, tá Ali é uma peça de plástico Que vai no final da flange do retentor Ó Esses dois parafusos Se colocar torto Estraga essa flange Tem que saber colocar bem certinho eles É o único dos dois parafusos mais chatos que tem aí Ó lá Soltei ele, ó Ó lá e lá, ó Já tá solto, ó Opa Ó Ó, ó lá Tá Só tá ali apoiadinho Só, vamos ver se eu consigo arrancar ele com a mão Ó Aí, ó Saiu Ó E o outro ali colocaram um 11 Lembrando que são todos 10zinhos, ó Iguais, ó Ó Tá Só esse aqui que mudou E o outro Que tem uma ruela até lá, ó Ó Vamos ver se ele Cadu, olha o brilho Ressalto Vou pegar uma chavinha 11, né Vai tirar o kart Deixa eu ver se eu soltei já os dois daqui Ó lá, tem mais um ali, ó Esse aqui, ó Fica embaixo aqui, ó Ó Tá vendo? Aí tem que ser com A Elinha, ó Ó lá, ó Ó a Elinha ali, ó Tá vendo? Ó Não dá pra tirar Aí vamos soltar, ó Nossa Como a mão não dá Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui Soltou Soltou Ó Soltei Vamos ver se a mão sai Ixi A mão não tem percurso ali Eu vou soltar aqui, pessoal Aí depois já mostro aberto Aí já mostro Finalizando aí É Mostrando como que tá Os anéis e pistão aí, tá? Ó Tá soltinho, soltinho, ó Aí com a chave de lado aqui, ó Vamos ver se eu consigo Soltar ele aqui, ó Ó Como ele tá livre, ó Às vezes ele vem assim de ladinho e vem Será que tá vindo? Tá vindo? Tá lá, tá vindo Tá vindo? Tá vindo Tá vindo Em outros casos Solta o coxinho pra tirar o pedaço Aí levanta o motor E aí cria espaço aqui Aí você consegue, mas tem que soltar Esse coxinho da frente também, porque ele vai apertar aqui pra cima Aí tem que soltar esses dois aqui Pra levantar o motor pra cima Beleza? Depois volta aí pra tirar o kart Ó pessoal, o kart já tá solto Porém ele não sai, tá? Aí você tem que meter uma fenda ali na lateral dele Pra poder destacar ele Tá certo? Aqui não arrancou o radiador, ó Porque tem que tirar o cabeçote e o coletor pra soltar Precisa da lateral do radiador ali Aí a gente tirou fora o radiador Tá? E agora eu vou tirar o Eu vou tirar o O kart pra vocês verem Que ele bem colado no silicone Ele dá um trabalhinho Tem cara que perguntou, Ivan, soltei tudo o parafuso e não solto o kart Aí eu vou mostrar como que a gente tira E aí Vamos lá. Tá certo? Tiramos. Olha lá. Aqui, depois, às vezes amassa. Tem que dar uma desentortadinha depois, tá? Esse aqui ainda é o fácil, mas tem uns que sair com mais dificuldade. Agora aqui, olha o pescador. Tá limpo, porém, olha como que tá bem preto de borra. Tá certo? Aí, tem que soltar essas bielas aqui, olha, pra destacar o pistão por cima. Tá certo? Aí vamos soltar aqui o pescadorzinho. Deixar o kart aqui um pouquinho, que vai dar uma pingadinha no soltar as bronzinas, soltar alguma coisinha. Tá? Vai ficar aqui, olha, na reta do motor aí. Vou deixar de lado aqui, olha. Eu tô tentando pegar uma posição aqui, que vocês consigam enxergar a gente trabalhar, tá certo? Porém, eu perco um pouquinho mais de tempo, né? Vamos ver se eu consigo aqui, olha. Só não posso bater o pé aqui, senão vocês vão ver o chão, ó. Essa aqui é a 11, que eu soltei o último parafuso lá. Ó, os dois parafusos, ó, a medida desse aqui, como que é mais luz, tá vendo, ó? Chave, ele é chave 11, tá, ó? Chave 11 aqui, ó, ó. Pra soltar o último, já trocaram o parafuso dele. Aí, ó. L10, ó. L10 no pescador, ó, tá? Dois, dois parafusinhos 10. Aí tem uma, dois, tem uns que tem, tem uns que não, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui melhor, ó. Tem uns que tem, outros não, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Esse aqui tem um apoio para não vibrar o pescador aqui, ó. Ó, 10 também, ó. Vamos ver. Ó, menorzinho. E o outro aqui do lado também, ó. Aí, agora ele vai sair, ó. Tirei. Ó. Tá? Dois aqui, ó. E dois aqui no apoio, ó. Ó. Então, tá tirado o nosso pescador. A varetinha tá aqui, ó. Não vai atrapalhar em nada. Só vou bater ela pra cima aqui, ó. A vareta, ó. Ó. Tá? Aí, aqui, ó. É a bomba de óleo tá aqui. O furo da bomba de óleo. E aqui tá nossas bielas, tá? Ó. De lado, é normal ter folga de lateral na biela dos EA-111, dos AT, tá? O AP já não tem essa folga. O AP é guerreiro, né? Aí, ele não tem a folga de lado aqui. Aí, ó. Aqui é chave 10. Só que tem que ser 10 estriada. A 10. A 10 sextavada, ó. A 10 sextavada não dá certo. Ó. Ó. Não dá, tá vendo? Aí, a gente vai pegar lá. Pera aí. A gente vai puxar o primeiro cilindro pra ver. Ó, pessoal. Eu tava gravando aqui. Eu apertei um pause pra pegar a ferramenta lá. E aí, esqueci de mostrar pra vocês aqui o... O pause que tava apertado, eu esqueci de soltar. Aí, eu tava falando na câmera aqui. Minha câmera tava sem gravar, tá? Mas, pra vocês não perderem o que eu falei. Eu falei isso aqui, ó. Peguei lá o estriado, ó. Tá vendo? Aí, ó. O parafuso é estriado. Vai entrar no estriado certinho, ó. Ó. Tá vendo? Ó. E aqui, ó. Com o sextavado. Ó. O sextavado não dá certo, ó. Ó. Tá vendo? Não solta. Aí, 10 milímetros. Né? Ó. 10 milímetros estriado, tá? Aí, ó. Olha a bronzina. Ó. Tá top. Olha o colo do mancal. Tá top. Então, quer dizer que vai dar bom. Pelo menos, batida não vai ter. Só vai ter a questão da fumaça mesmo aí, pra nós resolver. Certo? Tá bonito o mancal aqui, ó. O colo da biela. Aí, eu tinha falado aqui, ó. Pra vocês marcar, tá? Pra vocês marcar a capa. Porque essa capa aqui, ó. Ela não pode vir pra cá. E essa capa aqui não pode ir pra lá. Certo? Porque ela é fraturada, ó. Ela é casal, ó. E mesmo se ela não fosse fraturada, não pode também, ó. Tá vendo? Tudo quebrado, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês ali. Não pode inverter lado, tá? Tem que ficar certinho na posição que você tirou. Certo, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Colocar do outro lado, vamos ver. Ó. Olha lá, ó. Ó o bico lá, ó. Não casei aqui, ó. Agora vou ficar do outro lado, ó. Ó. Tá vendo? Sobe na hora, ó. Então, ó. Vamos ver o lado que tá aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. A bolinha aqui, ó. Tá vendo essa bolinha? Bolinha pro lado do volante, ó. Tá? Aí, no lado de lá também, da biela aqui, ó. Vai ter uma bolinha também que vai ficar aqui em cima aqui, ó. Nessa posição aqui. Bolinha aqui e bolinha aqui, tá? Ou os outros não tem bolinha, ó. Ó. Tá vendo? E aqui. Aqui tem uma bolinha só desse lado aqui, ó. Ó. Uma bolinha aqui, ó. Tá vendo? Vou tirar agora ali, ó. Aí, o que eu faço? O pessoal pergunta. Oi, Ivan. Mas como que você tira o pistão lá? Se tem um calo lá em cima. Vou colocar um parafuso aqui, ó. Só pra mim não bater lá na... Pra mim não bater aqui, ó. Na onde tá o entalhado da biela. Vou colocar o parafuso aqui, ó. Ó. Rosquear. Certo? Ó. Rosqueei. Agora eu vou jogar o pistão pra cima, ó. Ó. Aí aqui, ó. Eu vou virar o... Eu vou virar o motor... Pra biela sair de frente do... Pra... O colo da biela sair daqui, ó. Vou virar pra cá, ó. Ó. Ó lá. Vou virar de lado. Aí. Tá vendo? Agora eu tenho... Esse espaço pra mim trabalhar aqui, ó. Jogar lá, ó. Tá vendo? A biela lá, ó. Ó. Agora eu vou bater no parafuso... Pra ele subir lá pra cima, lá. E sair o pistão por cima, tá? Vou tentar mostrar aqui. E depois já mostrar lá em cima como que vai ficar. Vamos ver se eu vou conseguir. Tá bem na... O kart aqui tá bem no... Ó. Ó. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? No parafuso que eu rosquei lá. E vou jogar pra cima, ó. Ó lá. Saiu, ó. Tá vendo? Não precisou bater. Eu achei que ia bater bastante, ó. Então agora eu vou mostrar pra vocês lá em cima. Sem corte. Ó lá. Tá vendo? Ó. Agora nós vamos ver aqui, ó. Como que vai estar o motor. Deixa eu só travar o tripé aqui. Pera aí. Ó. Aí. Ó. Tá vendo? Aí a marcação aqui, ó. A nossa referência, ó. Ó lá, ó. A bolinha pro lado do volante. O lado sem bolinha pro lado da corredentada. Certo? Ó. Anéis. Olha aqui um anel aqui, ó. A abertura do anel aqui. Olha a outra abertura aqui, ó. Uma próxima da outra, ó. Ó lá, ó. A abertura aqui. A abertura aqui. Anel de óleo. Um aqui. Ó. Um aqui. E o outro aqui, ó. Ó. Bem aqui tem uma aberturinha do anel, ó. Tá? Aí, ó. O anel de óleo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Por que que o carro tava fumando, ó. O anel de óleo tá amassado pra dentro aqui, ó. Ó. Ele teria que deslocar que nem esses aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Cadê? Ó. Ó. Tá afundado aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele tá quase... Ele tá quase fechado, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele tá quase se fechando, ó. Toda apertada, ó. Olha lá, ó. Não muda a posição, ó. Não muda. Esse aqui, se eu apertar, ó. Olha lá. Ele fecha, ó. Tá vendo? Aqui tá afundado o anel de óleo. Aí, ó. Vamos tirar aqui, ó. Um anel aqui, ó. De cima, ó. Ó. Vou tirar aqui de cima. Tá vendo? Tirei o primeiro, ó. Não tem mais marcação... De medida. Nem de marca, ó. 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 Já sumiu, tá? Agora, ó. Já vai colocar no cilindro o anel aqui, ó. Vou colocar bem na base em cima, aonde não gasta, ó. Ó. Deixa eu só pegar o cano. Ó. Coloquei ele lá na medida onde não gasta, tá? Vamos ver se eu consigo focar lá. Pera aí. Olha lá. Ó. Tá vendo? Deixa eu travar aqui o tripé. Pra mim pegar ali, vou mostrar pra vocês a hora que ele abrir. Só que seria interessante... Travar ele bem aqui em cima, ó. Só que eu não sei se ele vai... Travar aqui, ó. Pera aí, quer ver? Ó. Vamos ver. Ó. Corrinha tá aqui. Aqui tá aqui, tá vendo? Travado. Eu vou jogar ele no calo agora. E ele vai abrir essa gap aqui, ó. Ó. Vou jogar ele no calo, ó. O calo que tem aqui é onde não desgasta. É o original. Agora eu vou mostrar aonde ele tá gasta. O cilindro, ó. Ó. Ó lá. A abertura que deu agora aqui, ó. Tá vendo? Ficou muito mais aberto, ó. Quer ver, ó? Deixa eu deixar o pistão aqui, ó. Ó. Vou travar ele no calo aqui, ó. Ó lá, ó. Ó lá. Olha a abertura que deu ali, ó. Vou passar o cálibre aqui. Já mostro pra vocês que medida que tá dando ali. Ó, pessoal. Peguei o cálibre lá, ó. Um milímetro, tá? Espessura dele, um milímetro, ó. Vamos ver se vai dar foco. Ó. Ó lá. Um milímetro, ó. Agora vamos focar lá no anel, ó. Ó lá, ó. Folgado. Tá certo? Um milímetro, aí eu vou jogar um cálibre de quinze aqui, ó. Vamos chutar um quinze aqui, ó. Ó. Vou colocar duas laminas. Um de um milímetro e mais quinze. Ó lá, ó. Ficou prensadinho, ó. Mas entrou. Tá vendo? Ó. Então tem um milímetro e quinze, né? De folga aí no calo. Agora, eu vou descer ele. Só que eu vou arrancar o anel aqui, ó. Ó. Pra mim descer só o pistão, ó. Ó. O anel que tá murcho, ele vai passar o pistão praticamente quase sem cinta, ó. Quer ver? Vamos ver. Ó lá, ó. O que eu falei pra vocês, ó. O anel aqui de óleo, ó. Tá murchado. Tá murcho, tá? Ó lá. Olha agora lá embaixo, ó. Lá embaixo, ele já fechou. O cálibre, ó. De um milímetro, ó. Já não vai entrar, ó. Vamos ver. Ó lá, ó. Não entra, ó. É que o ângulo tá pra vocês aí, tá... Não tá igual o meu aqui. Mas, ele não entrou, tá? Ó. Não entrou. Então vamos lá no setenta. Ó. Setenta. Pera aí. Fugiu um pouquinho. Ó. Não entrou, tá? Ó. Agarrou. Então o sessenta. Sessenta aqui, ó. Olha lá. Sessenta entrou, ó. Tá? Então, ó. Eu tenho sessenta de folga lá embaixo, tá? Esse anel aqui é o velho. Aí eu vou pegar um novo lá. Aí o novo, ele vai vir praticamente maior, né? Porque não teve desgaste nenhum. Aí praticamente ele vai zerar lá. Vai parar bem no vinte e cinco, mais ou menos lá embaixo. Ou trinta, trinta e cinco. Até quarenta lá embaixo dá bom, tá? O problema é que tem um calinho aqui, ó. Foi o que eu falei pra vocês, ó. Olha aí com você aí. Dá trabalho, ó. Ó. Tá? Ó lá, ó. Ó. Aqui em cima, ele tá fechadinho, que é onde não gasta. Quando eu descer pro calo, ele vai abrir aqui, ó. Tá? É o que o pessoal daí fala que tem que fazer retífica porque tem calo, ó. Ó. Vai descer, ó. Vai abrir, ó. Ó. Ó lá. Ó. Tá vendo? Já abriu, ó. Tá? Então, ó. Né, vai fazer o quê? Vamos ver o pino de pistão. Ó. Tem folga no pino, tá? No caso aqui, ó. Não folga no pistão. No pistão, ele nunca folga. Ele folga na buchinha que tem aqui dentro. Eu vou tirar essa travinha aqui de dentro aqui, ó. E aí, a gente vai ver a folga que tem lá nele, lá, tá? Só que aqui, ó. Como não tem espaço, ó. Vocês vão ver amassando aqui, ó. Tá? Não é a folga de lado aqui, ó. Tá? É a folga torcendo aqui, ó. Tá? Quando você torcer aqui, ó. Ó. O pistão, praticamente, ele tá fazendo assim, ó. Aqui, ó. 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 Tudo encostado pra baixo aqui, ó. Ó. Tudo encostado pra baixo aqui. Ó. Ó. Ó, folguinha, ó. Não dá pra ver, ó. Olha bem aqui, ó. Vocês vão ver essa parte cedendo pra baixo, ó. Tá? Então, né, vai trocar o pino de pistão. Tá? Né, vai trocar o pino, não. Né, vai trocar os pinos. E vai trocar essa buchinha aqui. Certo? Esse aqui, no dia, os caras fazem na retifica pra mim as quatro bielinhas lá. Geralmente, eu levo essa biela. Eles vão ver o código aqui da biela aqui. Aí, eles já tem linha até pronta. Aí, eu já pego quatro bielinhas lá, pronta. Tá certo? Vou tirar o pino aqui, ó. Pra ficar mais completo o vídeo aí e mostro pra vocês. Ó, pessoal. Uma coisa que eu esqueci. Eu mostrei lá por baixo. Depois eu esqueci de mostrar aqui em cima, né, ó. Tá vendo, ó. Olha só. Ó. Ela encaixa, ó. Perfeitamente aqui, ó. Tá vendo? Aí, as duas bolinhas, ó. Olha aqui, ó. Uma em cima e uma embaixo, ó. Aí, é casal com outra, tá vendo? É fraturada. Ela é tipo esquentada e jogada um fio gelado aqui e ela trinca. Ó, se eu colocar o contrário, ó. Ó. Ó a fissura que cria aqui, ó. Não bate certo, tá vendo? Olha lá, ó. Tudo torto, ó. Tá? Aí, tem que ser casal dela e só dela mesmo. Não dá pra... E aqui, ó. Outra dica aqui que eu vou falar pra vocês. Deixa eu só colocar os parafusos aqui, ó. Ó. Colocar o parafuso aqui. Aí, uma dica aqui que vocês... Pode acontecer de vocês se perder aí na... Na meia sola que a gente fala, né, de trocar bronzinha, trocar anéis. É... Esse aqui era pra lá. Vai ficar desse jeito aqui, né, ó. Ó. O pistão já tá desgastado aqui, certo? No cilindro. Esse pistão é casal com o cilindro. Aí, esse pistão nunca joga ele nos outros lugares. Porque daí, um pistão gastou demais na camisa, torto, você joga ele pra outro desenho, você joga ele pra outro desenho, aí ele vai se assentar na camisa e vai gerar um desgaste maior. Tá? Aí, você procura marcar aqui, ó. Marca na biela. Como a biela vai sair, eu vou ter que marcar no pistão. Aí, eu vou dar uma marcaçãozinha aqui, ó. Tá? Número um, um pontinho. Número dois, dois pontinhos. Número três, três pontinhos. O quatro, você não precisa marcar quatro pontinhos, que no caso, você já sabe que vai ser o quatro. Você tá marcado um, dois, três. O quarto é o que vai tá sem nada, tá? Aí, marca aqui, ó. Não vai marcar aqui, ó, no pistão, tá? Se quiser marcar, dá pra marcar em cima. Como ele tá muito sujo, eu vou marcar ele aqui, ó. Tá? Vou marcar um pontinho. Um. Aí, a biela, ela vai vir feito pino, né? E bucha. Aí, ou seja, a biela você pode colocar em qualquer lugar. Mas o pistão, você tem que manter o mesmo lugar. A não ser que você vai colocar quatro no ovo, aí você pode colocar em qualquer lugar, tá certo? Aqui, né? Vai usar o mesmo pistão. Então, a saia, ó, tá com desgaste, tá vendo, ó? Só que eu vou passar pro cliente pra ver se ele vai querer tocar o pistão. Se ele quiser tocar o pistão, melhor ainda, tá? Porque, ó, tá bem gasto, ó. Ó, esse lado aqui, ó. Ó. A costa do motor, ó, a frente tá até legalzinho. Agora, a costa aqui tá bem gasto, ó. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Sumiu, ó. Ficou liso. Aqui, ó, tá o dinheirinho, ó. Ó, ó, vamos ver se dá pra aparecer o barulho, ó. Ó. Tem um sinalzinho aqui, ó. Que eu falo, ó, lá, ó, o risquinho, ó. Tá vendo? Tipo o do maquinário que fez aqui, ó. Daí tem um desenhinho, ó. Ó. Aqui, não tem mais, ó. Tá liso. Tá vendo? Aí o certo seria trocar o pistão aqui pra garantir, né, que vai ficar top, tá? Mas a... Em si, a bucha da biela a gente vai trocar. E a bronzina, pessoal, ó. Ele já falou que já tinha feito o motor, né? A recente, a 2019, entendeu? Aí, ó, o virabrequim dele, tá 0,50. Eu já tinha tirado aqui a bronzina, ó. Quer ver? Ó. Ó. Tá 0,50. Onde eu vou saber a medida da bronzina? Ó. 0,50. Tá vendo? Ó. Só que aqui, ó. Fizeram com a marca FR, que é Frontier, tá? Bronzina, eu só uso da Metal Leve ou KS. A Frontier, ela é mais barata. Daí o pessoal opta em baratear o motor, né? Ó. Mas a bronzina trabalhou praticamente perfeitamente aqui, tá? Não achei nenhum defeito nela, ó, de trabalho, tá? Aqui é a parte que não desgasta, que é a bolsa que o pessoal fala. Aqui é onde dá mais assentamento nela aqui, ó. Tá? E praticamente tá filezinho. Mas aí vai trocar já pra garantir, tá? A nova compressão que vai ser gerada aqui. Beleza, ó. As duas bronzinas, ó. Olha lá, ó. Tá? Ó. O colo do virabrequim lá tá perfeito. Vou mostrar pra vocês já também. Tá? Deixa eu mostrar já, peraí. Ó. Deixa eu rodar o motor pra baixo. Tá vendo lá em cima, lá, ó? Tem que fazer esse procedimento pra tirar o pistão do lugar, tá? Olha que colo bonito, ó. Ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Ó. Não tem risco, não tem nada, ó. Chique. Só que ó o óleo vazando. Tá vendo, ó? Toda vez que você roda o motor, o óleo vai saindo porque tá solto agora, liberado, ó. Vazando aqui, ó. Certo? Tá? Mas tá perfeito aí, ó. Vira o brinquim. Certo? Então vai dar bom. Deixa eu puxar aqui o cart pra cá. Tá? Se você não gosta de sujar, não é o seu ramo. Ó. Depois a gente vai lavar tudo. Mas aqui tem que fazer essas observações pra ver que vai dar bom, tá? Então a gente vai pedir mesma bronzina, só que nova 0,50. Tá? Ó. 0,50. Tá certo, ó. Então o verbo aqui tá 0,50. O pistão, automaticamente que vai tá 0,50 também. Eu acredito. Ou milímetro. Só que eu tenho que ver aqui a medida dele do cilindro. Pra ver qual que é a medida que vai tá aqui no cilindro, tá? Que aqui, ó. Não dá pra ver mais a cabeça do pistão. Eu vou tentar dar uma limpada e vamos ver se aparece alguma coisa. Geralmente se tiver gravado no pistão, fica. Se tiver só uma tintinha, já era. Não dá pra ver mais nada. Ó, pessoal. Limpei a cabeça dele aqui, ó. O que que vocês percebem aqui, ó. Já tem o número 1 aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha lá, ó. Número 1, ó. Tá vendo? Ó. Já tá o número 1 aqui, ó. Que já foi marcado, já foi tirado e trocado anéis, então. Não foi retificado o cilindro, tá? Então, ó. Se aqui tem bronzina Frontier. Aqui não vai ter um anel de qualidade boa, entendeu? E aqui, ó. A referência que eu tenho aqui, ó. Já sumiu, ó. Tinha uma marcaçãozinha aqui, ó. Ó. Só que já sumiu a referência, ó. Não dá mais pra ver nada, ó. Que tava escrito aqui. E aqui tem um... 0,33. Alguma coisa assim, entendeu? Aí, ou seja. Eu tenho que pegar a medida aqui do pistão. E passar a medida próxima. Que eu vou medir no paquímetro aqui. Pro vendedor da autopeça. Pra ele me passar a medida mais próxima disso aqui. Tá? Aí eu vou... Vou ver com o cliente pra ver se... Pra gente trocar esse pistão aqui. Pra ver se... Dá uma melhorada. Que esse pistão aqui pode ser até stand aqui na camisa. Né? No pistão. E lá no virabrequim. Só que já foi retificado pra 0,50. Beleza? Aí segue aí o terceiro... Episódio aí. Da meia sola. O que você tem que verificar. Pra uma meia sola dá bom. Primeiro, antes de tudo, você tem que qualquer peça boa. Nada de peça paralela, tá? Porque peça paralela... Nem motor novo dá bom. Imagina numa meia sola. Aí tem que qualquer peça boa. Aí a gente vai fazer... Bucha de pino. Que fica aqui dentro. Falei que ia tirar aqui, né? Deixa eu tirar lá. Já volto aqui. Ó. O pino aqui, ó. A travinha aqui, tá vendo? Você vai pegar aqui, ó. E vai levantar ela, ó. Ó. Só que geralmente ela pula, tá? Aí muito cuidado pra não pular. E você perder ela. Se bem que daí... Se for trocar... Ó. Tá vendo? Ó. Saiu. Aí, ó. O pino automaticamente vai sair pra lá agora. Ó. Tá duro. Por causa da borra que criou aqui, ó. Tá? Mas ele é pra entrar molinho. Deixa eu só... Vamos ver se eu consigo... Bater aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá indo, ó. Olha lá. Tá? Tô tirando aqui assim, ó. Pro vídeo também não ficar tão longo. Porque já... Pro vídeo não ficar tão longo aí, tá, pessoal? Ó. Ó. Mas já tá saindo agora, ó. Então... Vamos ver se ele ficou mole agora, ó. Mas ele é pra espetar... Ele é pra espetar na mão e tirar na mão, ó. Vai! Não sai. Pera aí. Ó. Pera aí. Essa bucha aqui, ó. Ela é trocada, tá, ó. Aí a biela usa a mesma e só troca a bucha. Tá vendo? Tem um furinho lá. Furinho aqui, ó. Que leva o canal de óleo aqui nessa nervura. E sai aqui e lubrifica o pino. E tem um furinho aqui também, né? Geralmente não fazem um furo ali, mas tem um furinho aqui também, tá? O principal é aquele ali, ó. Tá ali dentro. Aí, ó. Olha o pino aqui, ó. Ó. Se você passar a mão aqui, ó. Você vai perceber um desgaste, tá? Passando na mão aqui, ó. Aí é onde desenhou aqui, ó. Tá vendo? É onde teve o desgaste. Deixa eu tirar de vez agora aqui. Ó, no motor GM, o pino se desgasta no pistão. E no motor AP da Volks, ele se desgasta na bucha, tá? Aí o pistão, vocês viram que isso é até durinho. Por quê? Ó. Aqui, ó. Ó. No alojamento, ó. Tá vendo? Ó. Não tem desgaste, ó. Ó. Tá vendo? Tá chique, ó. Ele entra até forçado, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó lá. Aí aqui, ó. Você pode mexer aqui o pino aqui dentro, ó. Você não vai ver ele se movimentando ali, ó. Tá? Não tem desgaste. Aí, ó. Onde ele se desgasta aqui, ó. Onde ele tem esse movimento aqui. Tá? Por isso que bate pino de pistão aí em dois, três, mugiro acelerando. Ele bate pino. Daí quando passa dessa rotação, ele para. Tá? Ó. Ele é pra ficar assim, ó. Molinho, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Só que como tá com a burrinha ali, ó. Ele vai ficar um pouquinho pesado. Porque no pistão novo vai ficar livrinho. Deixa eu tirar de novo aqui, ó. Que eu empurrei, ó. Ó lá. Saiu. Agora, ó. Nós já vimos que aqui não tem folga no pino de pistão aqui. Com o pistão não tem folga. Só que no pino, né? No pino tem folga. Tá? Você vai passar o dedo aqui, ó. Você vai sentir os desenhinhos aqui no dedo sobressaliente aqui, ó. Tá? Aí, geralmente, sempre tem um lado do pino aqui, ó. Que desgasta mais. É onde ele trabalha mais parado aqui, ó. Ele vai desgastar. Tá? Nessas marcaçãozinha aqui, ó. Agora, ó. Vamos ver na bucha, ó. Na bucha, tá com óleo. Eu vou tirar o óleo daqui, ó. Pra ficar só, praticamente, ferro com ferro. Né? Aqui é bronze. Eu falo ferro com ferro, mas... Aqui é bronze. E aqui é ferro. Ó. Aqui, ó. É onde o pino não desgastou. Tá? Ó. Olha a folguinha. Vou travar aqui a biela, ó. Vou tentar mexer só o pino, ó. Ó. Tá mexendo, tá vendo? Só que tá na parte do pino que tá boa. Agora, eu vou colocar ele lá na parte que desgastou, ó. Olha lá. Já ficou molinho aqui, ó. Ó. Travou. Tá vendo? Olha lá. Ó. Travou na parte boa, ó. E na parte que ele tá gasto, ele fica molinho, ó. Ó. Agora, aqui é a parte que tá com desgaste, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar bem certinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo identificar pra vocês, ó. Ó. Pera aí. Deixa eu focar aqui. Aí. Ó. Pera aí. Deixa eu travar a biela aqui. Ó. Travei a biela pra não se mexer. Ó. Dá pra ver aí? Acho que não dá pra ver, né? Olha lá, ó. Olha bem aqui, assim, no detalhe do desenho, ó. Ó. Tá vendo? Aí, se você pegar e achar que vai ficar bom isso aqui, ó. Não fica, tá? Porque aqui ele tem que entrar justo. E você não pode sentir nenhuma folguinha nenhuma, tá? Depois vai vir novo. Aí a gente mostra pra vocês aí. Ó. Ó. Isso aqui é muito pro carro, ó. Tem muita folga aqui, ó. Ó essa parte aqui, ó. 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 Ó lá. Ó. Pra cima e pra baixo, tá? Não dá pra ver tão, assim, detalhado, ó. Mas tem uma folguinha, tá? Então, a gente vai fazer bucha de biela, tá? E vamos tentar trocar esses pistão aí. E os pinos já vai vir com o pistão. Se ele não trocar o pistão, aí a gente compra os quatro pinos novos, tá? Da Volks, que daí é batatinha. Colocar lá e com a bucha nova fica zeradinho. No golzinho lá eu não troquei pistão. Porém, era a primeira meia sola. Aqui no caso, já não é a primeira meia sola, tá? Aqui no caso, aqui, tá identificado o pistão. Então, já foi retirado. Por que o cara ia marcar número um no pistão, número um? Então, já foi retirado o pistão e colocado o mesmo pistão. De tanto que eu falei pra vocês. Aqui afundou, né? O anel de óleo, de tanto que ele tá entrando aqui, ó. Sem o uso da cinta, ó. Opa. Olha lá, ó. Sem o uso da cinta, ó. Ó. Tá vendo? Tá afundado os anéis de óleo aí, ó. Tá? Então, a gente vai fazer isso aí. Belezinha? Vou deixar aí a segunda parte, tá? Segue a gente aí. Segue a gente aí pra mais vídeo, tá? Terceira parte aí. Já com as medidas mostrando tudo certinho pra vocês aí. Forte abraço. Não mistura biela e nem pistão se não for trocar, tá bom? Nem as capas, não pode inverter e nem trocar com outra, tá bom? Tem que ser tudo onde você tirou, trocar de volta no mesmo lugar. Forte abraço. Depois a gente vai conferir mancal. No caso, que não é um problema mancal. Mas a gente vai trocar também as bolsinhas mancal. E a gente vai conferir pra ver que medida que tá. Geralmente vai estar 0,50 também, tá bom? Forte abraço. Deixa o like. É nóis. Sucesso. Fica com Deus. Fala, galerinha do YouTube. Beleza? Pessoal, não é aquele negócio acreditado assim? Vou trocar só a correia e o tensor eu vou usar o mesmo, né? Não é o caso desse. Mas olha o que pode acontecer com o seu motor. Aqui no caso, o cara deu sorte que é aquele cara que deu um barulhinho no carro e ele já vem aqui na oficina, tá? Aí no caso aqui, ó. O Dedé vai dar partida. Tava funcionando até agora aqui, ó. Nós tirou as correias de fora achando que era rolamentinho do tensor, né? Tira tudo. O barulho ainda continuou. Dá partida, Dedé. Olha o barulhinho. Certo? O que que tá parado lá embaixo, lá, ó? Olha o tensor parado ali, ó. Só deslizando a costa da correia, ó. Olha lá, parado o tensor, ó. Olha lá, ó. Pode desligar, Dedé. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele tá travado e tá deslizando aqui, ó. Olha a temperatura que tá isso aqui, ó. Porque tá esquentando tudo a correia. O cara, o cliente falou assim, Vã, chorou queimado e começou um barulho desse aqui que vocês estão escutando no vídeo e chorou queimado. Aí chegou em casa, vou levar pra você amanhã. Aí ele trouxe hoje, tá certo? Aí o tensor, ó, tá até meio azulado lá, ó. Ó, só que ele não tá rodando, tá? Ele não tá rodando lá, ó. Não dá pra ver muito legal, ó. Mas travou o rolamento da correia dentada, tá certo? Aí deu sorte de não ter estourado, senão ia arrebentar tudo aqui, tá certo? Então, travou o tensor da correia dentada, tá? Fica esperto que às vezes vai trocar sua correia. Ah, vou garantir a correia, mas o tensor eu vou usar o mesmo. É mecânico o tensor, né? O tensor rolamento, mas ele pode travar com o comamento, tá certo? Depois ele vai tirar, aí eu mostro pra vocês aí o rolamentinho travado, beleza? Forte abraço, fica com Deus, deixa o like.